Oi, colegas do YouTube! Tudo bem com vocês? Então, meu nome é Luísa e no vídeo de hoje está com a Nudinha. E aí, gente? E no vídeo de hoje está com a Nudinha. Um miojo muito grande, gigante, gente. Nós temos 28 miojos aqui. Tipo de miojo, né? É, tipo de miojo. Gente, que maneiro. Olha quanto miojo tem. Sim. Mas antes, fora do Vieta. Vai! Vamos começar, já deixa o like. Se inscreveu aqui no canal. Ah, que sim. Deixe vacaçóis para não perder nenhum vídeo. Não perder nenhum vídeo com toda a sua família. Esse vídeo, sabe? Todo vídeo. E também deixe bastante like no canal da Nudinha. E também sigam ela no Instagram. Isso aí, gente. E no YouTube também, gente. Que isso, Lulu? Bora pro Vieta, estou animada, hein? Posso, gente. Gente, a profissão vai ajudar a gente, né? A coisa assim. Eu jogava, porque a gente não pode mexer com fogo sozinhos. Saí, gente. Não se repita nisso em casa. Ainda não. Ainda não. A gente tem 12 anos. 13. Ela é pequena aí. Saí, gente. Não vai servir isso em casa sem a supervisão de um adulto. A gente vai misturar tudo, tudo, todos esses. Até com um pozinho. Gente. Porque tem, gente, tem coisas. Por exemplo, esses dois aqui, ó. Cadê? Esses aqui. Esses dois aqui a gente não vai botar o pozinho. Porque é muita coisa. A gente vai botar de quê? A gente vai botar assim. Nossa. Vai cuspir fogo igual o dragão. É verdade. Gente, tem esses aqui. Eu já provei. E eles são muito picantes. A gente vai misturar todos esses sabores. Gente, gente. É muito maluco. Olha só. Tem sabor de limão. Será que a gente vai conseguir comer tudo isso? Eu acho que não. Muito menos com esse aqui. E pra mais esses que são picantes, olha. E os cup noodles todos são meio picantes. Ainda mais esse. Olha como é que vocês. Ainda bem que só tem esses dois, né? Porque... Mas tem outros bem estranhos. Olha esse. De limão. É. Esses são os mais... Tradicionais, né? É. Tradicionais. Esse aqui eu nunca comi. Eu nunca comi. Só esse. Eu só comi. Eu só comi. Mas é isso. Eu tô animada. Eu acho que a gente não vai conseguir comer tudo isso. Pra Lulu é novidade. Ela só comeu na vida o de galinha. Ó. Eu já comi. Acho que você já comeu, Duda. Comi de carne. De galinha. Eu já comi esse daqui, ó. Galinha normal. E esse aqui da Turma da Mônica. Eu nunca comi. O resto eu nunca comi. E eu já provei um cupcake noodle. Mas eu não sei qual é o sabor. Porque pra mim tem um sabor mais. Tem... 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 Barbecue. 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 Limão. Limão. Tem... Tomate. Tomate. Legumes. Camarão. Gente, cada sabor... Será que misturado vai ficar bom? Eu acho que não. Tomara que o sabor do galinha caipira prevaleça. Mas bora fazer isso? Tomara. Sim, bora fazer isso. Eu queria que o da galinha caipira fosse aqui. Porque aí ia ser mais. Entendeu, gente? Aí a gente tacava por cima e ia só ficar no gosto dele. Bom ponto. Bora? Bora. E aí, galerinha. Já estamos aqui na cozinha com todos os miojos, né, gente? Gente, é muito miojo. É muito miojo. É muito miojo. Parece que não tem nenhum aqui. Mas olha só. Tem vários também. Ó, vou chegar a gente aqui na frente. E vamos começar. A gente tirou alguns meus que eram jetidos, né? Mas ainda tem muito. Vamos abrir, Lulu. Mas ainda tem 20... Ai, tem 21. É, deixa eu contar. Vamos abrir pra gente ver no cheiro. Eu vou abrir esse aqui. Ai, meu amor. Esses aqui são mais bons. Eu quero tirar esse aqui da pimenta. Eu tô muito curiosa pra saber qual... Não, eu ia perguntar qual cor ia ficar. Porque os pozinhos eles são... Tem uns pedaços de milho. Eu quero saber muito o que vai ficar. Porque os pozinhos... Ó, vamos fazendo assim. Vamos separando o pozinho. Tá, o pozinho. Vai abrir. Eu quero fazer uma coisa. Eu quero um pedaço. É muito bom, gente. Ó. Dá os pozinhos. A gente também vai misturar o pozinho, gente. Meu Deus. Os pozinhos eu não vou misturar. Vai ficar um sabor mesmo. Qual será que vai prevalecer? Qual que você acha? Você acha? Tenho. Tenho. A gente não tem mania de ficar... De ficar comendo poço. Ah, vem o de pimenta. Pra gente ver. Galerainha, nós temos... Treze pozinhos. E... A produção já preparou a panela para a gente. Olha, gente. Olha isso. Só pra vocês terem uma noção. É muito pozinho. Parece um pacote de purinho, gente. Não parece. Parece um pacote de purinho. Gente, eu vou colocar os miojos aqui na panela. Eu estou fazendo isso porque eu estou sendo supervisionada pela tia Gabi e pela minha mãe. Elas estão vendo aqui a gente fazer. Então não façam isso em casa se não tiver um adulto com vocês, tá? Porque pode ser perigoso. Vocês podem se queimar. E eu comendo miojo? Vamos lá. Vamos botar mais miojo lá na panela. Tá mais um. Gente, isso é muito bom. Fazer isso, cara. Já tem dois miojos. Até agora está normal. Gente, a tia Gabi já está aqui mexendo. Olha o quanto de miojo que eu tenho aqui. E ainda faltam esses aqui, hein, gente. Esses aqui é como a tia Gabi que faz. Tem que botar água. Botar água fervendo. Isso aí. Aí depois a gente vai jogar os pozinhos. Você vê? Gente, a gente pegou um potinho aqui pra jogar todos os pozinhos. Sim. Vamos lá. Vamos botar. Eu vou jogar dois na vez, ó. Esse aqui é o rote. Ai, meu Deus. O cheiro dele é muito forte. E aí, gente? É muito forte. A gente vai jogar só um pouquinho do rote. Ah, acho que a gente tem que jogar tudo, Lu. Tudo? Sim. O tanto de miojo que vai ter não vai dar pra saber. Deixa ele por último, deixa ele por último. Deixa ele por último. Só pra ter aqui. Gente, não dá pra saber qual é o sabor, porque a gente... Não sabe, não tem escrito. Aí a gente vai jogar aqui, ó. Olha, deixa eu ver a cor desse. Tem cor de... Meu Deus, é verde, galera. Tem esse aqui que tem cor de areia. Cadê? Vou mostrar. Deixa eu jogar aqui. Olha. Tem cor de areia. Esse é tipo pimenta, parece. Mas ele é de pimenta. Não é não. O de pimenta é esse aqui, ó. É daquele lá de pimenta, né? Tem outro de pimenta. Para o último. Não, deixa eu tocar com você. Não, não, não. Tudo, não. Tá, vai. Joga, Lulu. Não vai ficar forte, não. Virei tudo. Tudo. Calma, mistura. Ah, não. Vou pegar uma colher aqui. Mistura, Lulu. Eu nunca mais vou comer com essa colher, tá, gente? Eu vou misturar com essa colher, tá, com gosto de misturar. Olha, olha isso, gente. Filma isso, Didi. Olha essa mistura, amor. Qual cor? Você acha que é meio laranja? Eu acho que a cor que mais tem aqui é laranja. Gente, imagina isso tudo no número 8. A gente vai ter que lavar bem lavado. O cheiro é muito forte, gente. Não é, Duda, que a gente vai ter que lavar bem lavado e essa colher. Um pó de pimenta. Muito forte. Um pó de pimenta tomou o lugar de todo mundo e ficou com a colher. Que é isso, gente? Duda, você quer que você tenha que só comer o de laranja? Você tá caindo ali. Aí a gente pode jogar pra cima. De colher, de colher. Aqui, olha só. Cadê esse pedaço de pimenta? Ele tá fugindo de mim. Gente! A gente botou água pra ferver, né Lulu? Sim. E a gente vai jogar aqui nesses negocinhos. Vai, production. Ó, gente. A pessoa está colocando água. Tem uma quantidade certa ou você vai colocar? A gente nem leu, né? Lê aí, deixa eu ver. 220 ml de água até a linha interna do corpo. É até essa linha aqui, ó. Tira. Tira aqui dentro. Ah, foi. Tá aí. Vamos pro brush. Tá só da linha. Ah, tá bom. Gente, vocês viram que tem um pedaço de pimenta aqui dentro? Gente, o que é isso? Agora vai. Dudinha, vocês viram? Olha isso. Tinha um pedaço de pimenta aqui dentro. Gente, são muito. Aí esses aqui vão ser os últimos que a gente vai jogar. Porque eles vão demorar um pouquinho. Tem gente lá na escola que leva o cupom do doce. Tem gente que leva o cupom do doce. Só que cozinha no microondas. Gente, eles tem uns pedaços em cima de milho seco. Parece vômito. Gente, esse aqui eu não quero... Esse aqui é de pimenta, não é? Não, esse daqui é de pimenta. Não, é de pimenta. É esse aqui, não é? Frango. Frango com terreno. Esse aqui é de pimenta, é de pimenta, gente. De pimenta. Esse aqui é de pimenta. Quanto vale pra fazer? Não, não é nada. Quanto é esse? Quanto é esse? Quanto é esse? Quanto é esse? Três. Dois. Três. Quanto é a mágica? Olha o vento, olha o vento. Fez quatro. Gente, a gente também chama esses... Os meus ossos, né? Os capimudos. Cup noodles. Cup noodles. Cup noodles, como a... Eu já falo, não sei o que. Cup noodles. Cup noodles. Gente, eu já acho o cup noodles, ele tem uma carinha meio estranha. Eu não comeria. Porque eu não sou muito fã de miojo desse jeito aqui, não. Eu gosto mais desse ele lá. Mais tradicional, né? Que é mais gostoso. O que você acha? Você quer ver? Eu gosto de cup noodles. Você acha mais gostoso? Não, eu prefiro miojo de galinha. Você é miojo de galinha caipira? Eu não gosto de miojo, mas eu não gosto. Galera, o tamanho desse miojo! Não vou aproximar muito, porque senão vai passar a câmera. Mas olha, gente. O tanto de miojo que tem aqui. Tá transbordando. Será que tá a panela toda ou será que tá só em cima? Eu acho que é a panela toda. Vocês vão comer isso tudo, hein? A gente passa a nossa barriga, né? Meu Deus. Gente, olha. Elas estão colocando ali o miojo no escorredor, né? E botando aqui. Gente, eu quero fazer uma piada pra vocês. Faço. Eu vou fazer produtos ao mesmo tempo. E a dojinha vai ter que esconder. O que é a panela de pressão? Diz pra panela que não tem pressão. Eu estou com depressão. Eu ia falar isso. Tá lá, gente. Gente, é muito miojo. Meu Deus, eu já ainda tenho esses aqui, né? Mostra aqui o misturão. Pra vocês verem. Olha, galera. Olha só o filme aqui. Olha isso. Eu vou jogar o pó, gente. Vai jogando bastante, Lulu, porque tem muito macacão. Olha isso, gente. Vai jogando bastante, gente. Ela fez bastante. É bastante que ela vai ter. Olha, eu acho que vai ficar bom agora olhando assim, sabe? Não acho. Alguns momentos depois... Gente, olha o tamanho desse miojo, gente. É muito miojo. Mas mesmo assim não é tanto, porque a gente teve que deixar um pouquinho lá na panela. Porque a gente não achou um recipiente que... Que a gente tentasse o tanto de miojo que... Gente, olha o tanto de sabão misturado em pé. Ah, produção. Botou um pratinho aqui, gente. Que se a gente não gostar de miojo. Bora experimentar agora, Ana. Gente, sabe o que eu vou comer? Eu escrevo esse aqui, ó. Eu quero saber qual é o sabor que está prevalecendo. Tá, eu quero esse aqui. Eu vou comer esse aqui. Não sei. Bota aí, bota no prato. É isso. Cai com tudo, gente. É Dudinha. Pega esse lado aqui, ó. Não. Lulu, aqui, ó. Quero ver. Aqui, ó. É, ó. Ah, mas não quero ver pegar pouquinho, não, hein. Vou pegar bastante. Oh! É meu garfo. Vou pegar bastante pra mim e você pega bastante pra você. Não, vou pegar um pouco pra mim e você pega um pouco pra você. Olha o tanto! Hum! Vou pegar só um pouquinho, tá, gente? Tá bom. Tá bom? É um burro. É um burro de pimenta. É muito ruim. É uma mistura de carne com bimela com frango. Tá muito ruim, gente. É muito ruim. É muito ruim. O pior é que se tivesse sequinho, sem o caldo, o gosto não ia ficar tanto. Mas tá muito forte o gosto de carne, porque eu tô muito ruim. Tá muito ruim. Tá muito ruim. Tá muito ruim. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito. Será que a gente bateu o recorde de maior miojo do YouTube? Fiat! 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 Não, tem que ser em segunda. Segunda, quarta e sexta. Tchau! Beijo! Até o próximo vídeo. Tchau!